Pessoal, vamos falar sobre o caso do delegado da Cunha, que é um policial de São Paulo, que é um youtuber também, um youtuber bastante famoso, e que perdeu o direito de usar armas. Detalhe, ele é desarmamentista, ele é contra a população ter armas, mas agora está reclamando bastante de ter perdido a arma dele. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Edson Cruz, funça armamentista, e quem disse que o porte de arma é seu, minarquista libertário e operador nacional do sistema elétrico do Capistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu confesso que eu não conhecia o delegado da Cunha, é impressionante como é que tem, ele tem um canal grande aqui, 3 milhões de inscritos, delegado da Cunha é o canal dele, coisa e tal, o vídeo aqui tem 1 milhão de views, então realmente é um canal grande do YouTube, mas isso não é surpreendente, como eu falei para vocês, o YouTube tem uma quantidade tão grande de canais, de tanta gente, sobre tanto assunto, que realmente é difícil você conhecer todas as pessoas que estão lá. E essa é a beleza da informação descentralizada e distribuída. Essa notícia tem um viés libertário impressionante que eu vou explicar no final. Mas antes, vamos explicar o que aconteceu, explicar qual é a inconsistência, a hipocrisia que tem nessa conversa, e no final a gente fala o ponto de vista libertário. O que aconteceu? O cara então, ele tem um canal no YouTube, coisa e tal, tem outras redes sociais também, bastante famoso e coisa e tal, e em determinado momento ele fez uma operação Rambo na Cracolândia, ele foi sozinho na Cracolândia, tirou algumas fotos ali, coisa e tal, com a arma, coisa e tal, não foi nada demais, foi mais um negócio de marketing mesmo, de aparecer lá, coisa e tal, botar na rede social, esse tipo de coisa, e o problema é, o público adorou, o pessoal adorou, coisa e tal, mas a Polícia Civil não gostou. A Polícia Civil não gostou justamente porque entende que o cara está usando a função dele para se tornar famoso. Mais do que isso, existem outros casos também que aconteceram aqui no Rio, tem o Gabriel Monteiro que também se tornou YouTuber e coisa e tal, depois ele saiu da polícia, hoje é deputado ou vereador, não sei exatamente qual é o cargo dele, mas se tornou político e coisa e tal, e da mesma forma tem outros policiais que estão iniciando esse tipo de coisa, de criar um canal no YouTube, colocar informações, fazer vídeo e coisa e tal, se o cara tiver uma boa comunicação, souber falar bem e coisa e tal, ele vai se dar muito bem, realmente tem público para esse tipo de coisa, não é só no Brasil que isso está acontecendo, lá nos Estados Unidos também tem vários canais de policiais falando sobre os mais diversos assuntos e coisa e tal, é curioso, lá nos Estados Unidos também tem canal de presidiário, de tudo, ou ex-presidiário, enfim, é bem interessante essa história. Bom, então o caso é que eu não vou saber para você te dizer se no regulamento da polícia o que ele fez é certo ou errado, isso não me interessa, eu não sou especialista nesse tipo de coisa, o ponto é, a polícia não gostou do que ele está fazendo, segundo a avaliação dos chefes aqui, segundo a Folha, vem sendo ridicularizado e ridicularizando a imagem da polícia civil, enfim, acho que é uma besteira isso daí, mas entenda, existe um ponto libertário no final dessa história, nós vamos chegar lá. Agora, então abriram um procedimento contra ele, e no final desse procedimento ele foi retirado do serviço ativo, ou seja, ele não pode mais patrulhar ruas e coisa e tal, não pode mais participar de operações, ele continua funcionário da polícia, embora isso também esteja sob risco, ainda estão investigando, mas o fato é que eles tiraram o direito dele de ter armas. E aí que vem a grande hipocrisia, por quê? Porque esse youtuber, particularmente, ele é desarmamentista, ele acha que a população não deve ter armas, que a população deve confiar na polícia para sua proteção, que o cidadão comum com armas não está ajudando na segurança, ao contrário, ele está sendo prejudicado pela segurança. E aí o que acontece? Teve essa investigação, esse procedimento lá na polícia civil, não sei se é investigação, o que é, mas esse procedimento, e tiraram o porte de armas dele. E ele imediatamente foi fazer, fez um vídeo chamando, olha, querem me ver morto, não sei o que lá, estão me ameaçando, me tiraram, atiraram minha arma, como assim? Agora eu estou entregue? Como eu me defendo sem arma, né? Como eu vou ficar sem arma? Como eu me defendo sem arma? É o que ele disse no vídeo dele. Eu não vou tocar o vídeo aqui por questão de direito autoral, isso pode gerar problema, mas você pode ir lá no vídeo dele, você vai ver. O vídeo dele é esse daqui, afastado da polícia por segurança. Em algum momento ele fala aqui justamente que, pô, querem tirar minha arma, querem me ver morto, coisa e tal. Pô, delegado da Cunha, confia na polícia, cara. A polícia vai te proteger, cara. Os seus colegas policiais vão estar lá para te proteger, bicho. Não tem essa não. Não é isso que você pensa? O cidadão comum não deve ter arma porque a polícia está aí para proteger ele. Então, fica tranquilo, cara. Beleza, tranquilo. Só confiar que a polícia vai te proteger. Não precisa ficar preocupado. Ninguém vai te ver morto porque os seus colegas policiais vão te ajudar. Vão te proteger nesse meio tempo, não é isso? Pois é, né, meu amigo? Esse é o ponto central de por que é necessariamente libertário as pessoas terem armas. Você tem que ter direito de se defender. Todo mundo, e quando eu falo todo mundo, eu falo todo mundo mesmo, pode atrair maus elementos para atacar aquela pessoa. Seja para roubar, seja por vingança, seja pelo que for. Policiais certamente têm esse problema. Policial, o cara prendeu um monte de gente. Tem um monte de gente que não gosta do sujeito, que pode querer matar ele. Mas da mesma forma, eu como advogado, eu tenho um monte de cliente que ficou meio chateado com a minha atuação. Gente que queria ganhar uma coisa e eu entrei na ação lá e não fiz ele não ganhar, e coisa e tal. Tem um monte de situação desse tipo. Em qualquer profissão, engenheiro, médico, sempre vai ter um maluco que acha que aquela pessoa fez mal a ela e que pode descontar tirando a vida. Meu amigo, no final das contas, é direito das pessoas se defenderem. Ter armas é direito natural, fundamental, para todas as pessoas. Ele só está sentindo isso na pele agora, porque agora ele percebeu o problema. Quem sabe ele não muda de ideia com relação ao armamento civil. Porque, veja, o que tiraram dele foi a arma funcional, a arma dele como policial. Em tese, ele pode perfeitamente, como civil, como pessoa comum, solicitar uma arma, fazer o procedimento e ter a sua arma particular. Ele pode ter isso. Não sei se pode ter porte de arma, mas certamente posse de arma ele pode ter na casa dele para se proteger. Talvez seja uma boa medida ele entender realmente a preocupação das pessoas. Ah, mas policial corre mais risco porque não sei o que lá. Olha só, meu amigo. Não, não necessariamente. Tem um monte de gente que corre risco por aí. O que tem de maluco nesse mundo, meu amigo, não está no gibi, tem maluco para tudo quanto é lado. Então, é muito importante a pessoa ter capacidade de se defender. Ter armas é fundamental, não tenha dúvida. Então, veja, eu entendo o posicionamento dele, não estou criticando o posicionamento dele, ele tem direito de ter a opinião que ele quiser. Agora, é uma inconsistência enorme, é uma hipocrisia enorme ele reclamar da segurança dele por não ter arma e achar que as outras pessoas não precisam de arma, que as outras pessoas não devem ter direito de ter arma. Uma hipocrisia enorme. Pois bem, esse é o ponto central aqui da história da que aconteceu e coisa e tal. O ponto que eu quero fazer sobre liberdade aqui é outro ponto totalmente diferente. Repara o problema que estruturas hierárquicas têm com a informação descentralizada e distribuída. Eu já falei pra vocês que o problema todo é a economia. E não tenha dúvida, a questão toda aqui é a economia mesmo. Por que você acha que um cara que é um policial começou a fazer vídeo no YouTube, começou a receber feedback, começou a ganhar dinheiro com isso e coisa e tal? É a economia movendo. Você tem incentivos contra estruturas hierárquicas grandes. Quanto mais a informação é disseminada, é aberta, ela se espalha mais fácil, mais incentivo você tem para pessoas dentro de organizações hierárquicas se voltarem contra a própria organização, fazerem coisas independentes. No caso dele aqui, foi se autopromover, foi fazer vídeos e coisa e tal, e não tem nada de errado nisso. Comércio, né? Ele buscou o incentivo do que é melhor pra ele, seja financeiramente, seja em termos de realização pessoal, não interessa. E da mesma forma, a grande preocupação da polícia nesse caso aqui, repara, não é esse caso particular, porque nesse caso particular não teve ninguém ferido, não aconteceu nada demais, enfim. O problema, o pessoal deixa claro aqui, é a preocupação porque existem um enorme número de policiais seguindo no mesmo caminho. Eles queriam desincentivar essas pessoas de fazer esse tipo de coisa. Vão conseguir? Pode ser que dissuadam alguns a fazerem isso, mas no final das contas não tem como evitar, porque o incentivo econômico é muito grande. a tendência no longo prazo é cada vez mais você ter um esvaziamento de estruturas hierárquicas grandes. E isso acontece não só nesse sentido, mas também no sentido de trair a própria organização. Não é o caso dele aqui, mas a gente já viu vários casos, por exemplo, do Project Veritas nos Estados Unidos, que pessoas dentro de grandes organizações, mesmo empresas privadas, saem para delatar a própria organização. Isso é o tipo da coisa que num ambiente de informação descentralizada e distribuída é possível. Não era possível num sistema hierárquico porque essa pessoa não conseguiria um canal para falar a informação dela. Agora ela consegue. Ela consegue chegar longe, então ela tem aquele incentivo. A pessoa está insatisfeita dentro daquela organização, viu algo errado, ela se volta contra a organização. No final das contas, este é o poder da informação descentralizada e distribuída. é uma das formas pelas quais ela corrói as estruturas hierárquicas, inclusive o Estado. Isso aqui é a tendência no longo prazo. Cada vez mais pessoas dentro do próprio Estado começarem a se voltar contra o Estado, seja porque elas veem coisas absurdas ali dentro, seja porque o interesse econômico delas fica melhor do lado de fora. O governo consegue manter a homogeneidade quando ele consegue controlar aquela estrutura de forma hierárquica. Ele está perdendo essa capacidade. a tendência é cada vez mais você ter estruturas desmembradas. Polícias grandes como a Polícia Civil de São Paulo, não, não vai ter. O que você vai ter vai ser pequenos grupos de empresas de segurança privadas, que podem até ser grandes, mas vão ser empresas que são privadas. Elas têm que manter aquilo ali para gerar lucro. Se ela fizer alguma coisa errada, ela acaba falindo, vai ter uma outra empresa que vai surgir com melhor capacidade de lidar com esse tipo de coisa, evitar esse tipo de problema. No final das contas, esse é o caminho, é a descentralização total da economia. Não haverá mais grandes estruturas hierárquicas, isso inclui, inclui. Grandes empresas, grandes bancos, exércitos, se preparem. Ancapistão, vem aí, meu amigo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.